Então já Não tá abrindo Ué, não era por aqui mesmo? Hum, acho que vai ter que subir lá, hein Mano, o que que tá acontecendo? Não é por aqui Aí, ó Tinha que aparecer perto da porta Ó, frente Ó, frente Tinha 50 centos na dólar E aí Nós devemos ter um pouco de gastar dinheiro Depois que pagamos aquele mexicano psicótico Mãe Tchau Então é isso, certo? Eu espero que O trabalho Todo 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 Vixe, essas missãozinhas são embaçadas em As marquinhas de sífilis ali na cara Vixe Vixe, será que é outro personagem que a gente vai pegar agora? Vixe 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 O que é isso? O cara está doidão O que é isso? Muito bem, garoto O que é isso? O que é isso? Isso é a primeira parte do processo de desculpa Brasileiros, agora vamos todos os mãos Parece que você tem algo que quer dizer Você tem algo que quer dizer? Isso deve ser fã O que é isso? Vamos, garoto O que é isso? 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 Ele está saindo de todos os discos de bicicleta, mano. Aí, só faltam mais dois, mano. Alguns por aquele airstrip... Alguns por, você sabe, por aquele... Se não hoje, o seu tempo será em breve. Caraca, isso aqui está mais difícil. Se vamos para a parte da esquerda, devemos fazer a cruz. Não sabemos onde estão indo ainda? Tenho um sentimento, sim, mas temos que ter certeza. Uma vez que você conhece, você pode me derrubar e esperar no trailer. Talvez trazer o Chuck para terminar isso. Ah, isso é isso, rapaz. Dê-lhe o suficiente para se arrumar. Eu não quero ouvir outra coisa! Vem com a sua mãe! Puts! Vai perder a... Nossa, ferrou! Ah, mano, pps, que droga... Começar de novo... Vou repetir os checkpoints então. Como que eu fui enfiar o carro ali, mano? Tá ocorrendo tudo que nem ocorreu da última vez. Você viu o olhar no rosto deles? Nós os assustamos, não é? Sim, obrigado por que eles não encontravam o idiota desculpado. Meu pai. Vamos lá, Gordy, vai, 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 vai. Os caras vão fugir assim, porra. Nós ainda temos... Ron, escutá-lo. Você precisa de um desculpado aqui, ou desculpado, ou algo assim. Eu só deixo as coisas na trás, não me importo perder. Oh. Um lado esquerdo. Descubra-se. Eu não posso ver a gente desculpando todos os discos de bicicletas. Eu quero dizer, alguns vão estar por aquele airstrip, e alguns vão, você sabe, por... Se não, não é hoje, o seu tempo vai... Não! Não! Não, 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 não. O seu tempo vai em breve estar por eles. Eles podem, quase, pensar que não estamos atrás deles. Isso é louco. Calma-se, Ron. Você não pode ver. Meu pai vai chegar lá. Aqui está o outro. É isso? Nota só a van. Qual de vocês que desculpam os imbéciles quer matar alguns bicicletas? Oh, eu tenho aquela coisa com os cacos e os cacos. Você sabe que eu não sou tão bom com os... Nossa senhora. Vamos logo, Ron. Vai, Ron. Vai. Você está muito longe, mano. Um. Uh. Não. Olha, olha, eles estão pegando. Você fez isso, Trevor. Eles estão parando. Veja a entrada, garoto. Ninguém vai sair sem minha permissão expressa. Você quer algo de mim? Cadê os caras? Já era, um. Já era, dois. Vai levantar. Toma, mais uma. Vamos, vamos, faltam quatro deles. Volta, 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 volta. Aqui, eu vou pegar ele por aqui, mano. Já era. Peguei, senão. Peguei, senão. Isso é difícil para mim, também. Eu tive que matar um meio do que os tweadores na cidade. Peguei. Não há mais riscos. Não há mais riscos para ir. Eu estou levando. Peguei. 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 Você é meu amigo. Você é oficina que fica. Você e que 돌ão... Tudo faz sentido! Você esquece de usar sua corda? Tenha um respeito para os pedestres! Por favor, não se preocupe de sair daqui! Não se preocupe! Tem bastante de me ir ao redor! Agora! Quem eu deixei? Não se preocupe de sair daqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Achei! Nossa, mano! Dei as costas, mano, para o cara! Se começar de novo essa parte da missão Pelo menos comecei aqui! Ai! Headshot, mano! Vamos lá! Fala, Fala! Estou descer o meu cara de cliente! É uma maldita que temos que fazer uma maldita! Oh meu Deus! Nossa, tá quase, tá quase, tá quase Caraca, mano Volta mais um, só Mais dois Ixi, tá brotando a galera ali Beleza Tem que ir pra cima do cara Hum, tem muito, velho Caraca, tem muito Tá cercado Qual que é a ideia daquela nessa missão aqui então Tão vindo aqui, mano Nossa, sabia que ia acontecer isso Tava, mano, me esperando com um tiro ali Daddy's going to work Step right up, step right up Você tá maluco This is hard for me too I've had to kill half the tweakers in the county Ixi, olha o cara ali, olha o cara ali E aí A próxima Eu acho que tem que explodir mano, senão vai acabar esses cara aí Eu acho Eu vou por aqui, por trás Sai, irmão Porra, velho Essa parte já tá difícil, hein Três tentativas já Step right up, step right up Don't worry Plane em me to go around Pull the throttle, you pussy Come on And suddenly Everything makes sense Assholes You forgot how to use your horn This is hard for me, too I've had to kill half the tweakers in the county Get that creepy ass You got nowhere to go Get up, bro I'm gonna kill Charlie Before Christmas Nossa, ele ia me dar headshot, hein Tava esperando já o cara You don't wanna know me when I'm irritated Come out A Avenger fallen comrade Isso, amigo, não ajuda, não, mano Só uma parada Toma banho Sozinho, tirou até a luz Isso é hard para mim, too Eu tive que matar half the tweakers in the county Now, who have I left out? Right at me, talk snot Peguei a roda do cara, mano Vamos virar para lá I'm wiping out my whole customer face You got a highly explosive cookhouse in that trailer, huh? This is hard for me, too I've had to kill half the tweakers in the county You ain't got anything flammable like a meth lab in that trailer, do you? You got to pull up Don't worry, why do you mean to go around? If that trailer's got some combustible shit in it, I'd steer clear, okay? L-O-S-T I warned Johnny, and I'll warn you to say That'll teach ya You don't want to know me when I'm irritated Acabou a outra arma, man Caos It's such a shame We got to kill such a fine fucker There's nowhere to run, fucker, boy Qual a parte que eu tenho que explodir agora, hein, será? Acho que tem que entrar aí mesmo, hein É isso I need more ammo I need more ammo I need more ammo I'm such a shame We got to kill such a fine Because this is How about crank on that guy? Não sei o que que é pra fazer aqui, não Deixa eu dar uma olhada aqui, né Mate os motokers Tem que matar tudo, então É isso Tem mais um? Nossa, tem mais ainda Tem mais um? Tem mais um? Tem mais um? Caraca Caraca O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, mano. Puta que pariu. Ele tava perto demais. Perto demais. Nossa, sério que volto até aí. Ops. Beleza? Mano, isso aqui. Vamos lá, né time? Vocês ficam aí de motuca, mano? O que vocês estão fazendo aí? Vamos lá, né? Oh. Olha a tua ideia, hein? Vamosam lá, né? Interno, hein? Vamos lá. Você continua chegando. Você pode sair ou não consegue sair? A marcha? Espera mais baixo. A marcha? Claro, == Nossa, essa foi fácil. Nossa senhora. Ai, difícil. Aqui na esquerda é fácil até, mano, é só eu ficar esperto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui por trás. 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 Coma ai, parças. Se você for comer, eu como sim. Vai logo, filho da mãe. Sobe logo no caminhonete. Vai, vai, vai. Esse cara não vai, não? O Ortega está perto aqui, vamos vê-lo. É uma coisa que mexe com a bicicleta, mas os Aztekas são mentes. Os Aztekas são apenas um nome. Ele é o Illuminati também? Anahuaki? Não sou uma das pessoas do Lizard? Eu tenho esse contato chinês que você pode encontrar no final. Ele vai comprar toda a menta que nós podemos comer. A nossa empresa não é apenas a menta. É sobre armas também. O que é isso? Os Aztekas controlam as armas. Missão do Sr. Phillips. Chabra! Não faça isso, cara! Puxa, quem que é esse cara? Puxa, quem que é esse cara? Caraca! Vai empurrar no rio? Caraca! 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 Qual a F***, Trevor? Essa é a espiritualidade! Que bom?? Curuz- Sana! Não tem algo que faz uma verdade! Não! Isso está acontecendo! Eu pensava que você era louco, cara, não é estúpido! Você é certeza que você quer fazer isso? A Astecas é uma internação internacional! Ele está me olhando! Nós sempre ficamos cool! Pense nisso! Eu sempre deixo você operar! Eu não tenho que! Eu não gosto da forma que ele está me olhando! Eu vou embora, cara! Mas meus pessoas... Eu acho que ele está conseguindo! Eles vão gritar você depois disso! Você é certeza que você quer fazer isso? Os shot callers não vão ser felizes! Ele está me olhando! Eu pensava que você era louco, cara, não é estúpido! Pense nisso! A Astecas é uma internação internacional! Eu não gosto da forma que ele está me olhando! Eu sempre estava 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 me olhando! Mas... O momento é oportuno. Entendido. Sim, senhor. Se eu digo que eu estou morto, então eu estou morto. Eu não vou levantar minha cabeça em um pão de 10 anos, dizendo que eu também. Isso é sobre os filhos? Michael fucking Stanley, sim, é. Você me disse sobre ele. O seu velho running, buddy. E quem é o outro? Brad é o outro. Ele está escondido em uma penitência federal. Quando ele descobre que Michael sobreviveu esse trabalho. Sim. O que você acha que aconteceu? Eu sabia o que aconteceu. Eu não estaria bemoando. Os últimos 10 anos eu passei em ignorância. Alguns dizem que a ignorância é gliss. Para um homem com um interesse, alguns dizem que... O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É uma coisa estranha para dizer. Eu estava tentando te controlar. Eu não preciso consolação. Eu preciso de resposta do aquele velho chão. Get out of the car, Ron. O que é o que eu acho? Ron! Vá! Você sabe que eu não gosto de usar essas coisas. Eles estão ouvindo. Então faça isso rápido. Essa coisa de negócio foi feita. O cara chinês, o senhor Chang, está no final. Você disse isso no telefone? O que o diabo está errado com você, velho, Rob? Eu tenho que te disciplinar e você sabe como eu sinto sobre isso. Tchau.